Já que a gente vai ficar órfão de Westworld por um ano, ou um pouquinho menos, depende muito da HBO, não custa nada a gente fazer umas listinhas muito legais sobre os atores, né? Hoje eu vim trazer uma listinha feita pelo próprio Ed Harris sobre os nove melhores filmes da carreira dele, sendo que um ele jurou nunca mais falar a respeito, então se você quer saber qual é, continua assistindo o vídeo. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Já não é novidade pra ninguém que o Ed Harris é um grande nome de Hollywood e uma máquina de produção, totalizando 70 filmes em sua carreira, com 65 anos de idade e 4 nominações ao Oscar. Essas produções variam entre atuação e direção, mas em uma entrevista recente ele listou 9 filmes que ele considera os mais populares, e os melhores filmes de sua carreira. O primeiro da lista é The Right Stuff, de 1983. Depois de uns papéis menores, o tio Ed se juntou com o diretor Philip Kaufman, pra fazer um drama histórico estelar, como o astronauta John Glenn. Ele conta que não ficou muito feliz com a audição, e que o Phil depois viu ele batendo numa parede, e percebeu que ele tinha potencial pro personagem, já que ele tinha bastante energia, porque ele tava puto batendo na parede depois da audição. E o diretor queria muito que ele fosse um personagem sorridente, mas sorrir sempre foi um problema pra ele. Tá explicado porque o Homem de Preto fica boladão a maior parte do tempo, né? Número 2, The Abyss, de 1979. No épico, subaquático e mega difícil de fazer do James Cameron, aconteceram várias tretas cabulosas no meio da gravação. E desde então ele não fala muito sobre isso. Além de ele próprio quase se afogar enquanto filmava, tem uma cena que eles bofeteiam a atriz Mary Elizabeth Mastrantonio, pra tentar ali ressuscitar a moça do afogamento, e é uma puta cena longa e tensa. Hoje em dia ele diz que é um dos melhores trabalhos da carreira dele, e um dos melhores trabalhos do James Cameron também. Só que nisso eles acabaram virando cobaias, porque nem o diretor sabia exatamente como terminar aquela cena. Inclusive eles ficaram até sem filme durante a cena, e ele ia continuar esbofeteando a mulher até ela cansar, porque ninguém falou nada sobre isso. E aí ela levantou putaça falando que eles não eram animais, e saiu do set. O tio Ed diz que foi bem difícil, mas que valeu a pena no fim das contas, porque ele conheceu ótimas pessoas, e porque o filme é excelente até os 10 minutos finais, que daí pra ele foi uma completa decepção. Mas ele é super querido em relação ao Cameron, elogia ele inclusive, que não tem ressentimentos por conta do que aconteceu, e que até cumprimenta ele quando vê por aí. É, e ele né, porque a mulher trabalha com a brother agora, e com alguns seriados, mas tá saudável, com dois filhos e bem casado, então tá tranquilo. O terceiro filme é Glenn Gary e Glenn Ross, de 1992. Mais um Glenn na rodinha, mas na verdade ele interpreta David Mamet. Ele se juntou ao clube do Bolinha, entre aspas, interpretando um vendedor desesperado, que incluía no pacote levar uns tapas na cara com o discurso motivacional do personagem do Alec Baldwin. E quando questionado sobre competitividade no set, o tio Ed sempre fala que estranha isso em termos de atuação, já que não é questão de competitividade, mas de fazer o seu melhor trabalho. Agora dá, ele recebe, dá de volta e vice-versa. Vá indo. Não foi a coisa mais divertida do mundo ver o Alec Baldwin dando expor em geral, mas era parte do papel e não tinha muito o que fazer, só ficar sentado ouvindo. Número 4, Apollo 13, de 1995. Esse papel concedeu a ele a primeira indicação ao Oscar como diretor da NASA, Gene Krems, que foi escolhido para salvar uma missão espacial em perigo. Ele estudou bastante, estava bem preparado para o papel, sabendo como esses caras falavam e todos os jargões que eles utilizavam. E quando ele ia para o set, ele sentia exatamente que estava indo para a sala de controle. A coisa que ele mais apreciou no Gene foi a capacidade dele de não se preocupar com ele mesmo, nem com a imagem dele. Nada além de fazer o melhor trabalho que ele pudesse fazer. E o momento mais legal que ele lembra é quando a equipe da NASA finalmente percebe que conseguiu, todo mundo começa a aplaudir e gritar. Dava para sentir a energia positiva e a comemoração era não pela equipe da NASA, mas pelo trabalho que todo mundo realizou ali. Número 5, Truman Show, de 1998. Tio Ed estava de volta numa sala de controle, mas dessa vez como um produtor de boina do reality show mais famoso do mundo. Esse papel culminou para sua segunda indicação ao Oscar. A esposa do diretor Peter Verth estava cuidando do figurino e no momento que ela colocou a boina nele, ajudou muito. Porque coisas físicas às vezes ajudam a estabelecer o espaço e a aura do filme. E ele ainda diz que quando a gente pensa no reality show e o que aconteceu ao longo dos anos, percebe que o filme é realmente à frente do seu tempo. Número 6, Top Mom, de 1998 também. Esse filme é um cult amorzinho. E a cena mais bonitinha desse filme foi a ideia do tio Ed. A cordinha no anel para Julia Roberts e tudo mais. É a coisa mais querida dessa cena. Foi uma mudança de ritmo na carreira dele porque ele só estava fazendo personagens boladões. Número 7, Pollock, de 2000. Essa biografia sobre um pintor abstrato marcou a estreia do tio Ed como diretor. E é tipo o filhote preferido dele. Ele simplesmente gastou uma década pensando no filme. Construiu até um estúdio de arte para poder pintar superfícies grandes, além de criar algumas coisas. Ele misturou o filme duas vezes e foi atrás de três compositores diferentes e ficou cortando, cortando, cortando até ficar do jeito que ele queria. Ele disse que foi pesado, que gastou uma tonelada de dinheiro, mas que não ligava nem um pouquinho. Tio Ed, eu te entendo. Se eu tivesse uma tonelada de dinheiro, também eu não me importaria em gastar. Número 8, The Hours, de 2002. Nesse filme em que ele interpreta um personagem em estágio final de Aids, ele ganhou mais uma indicação ao Oscar. Ele fala que foi um personagem super diferente que ele teve que fazer, que ele perdeu vários quilos e teve a chance de atuar do lado da maravilhosa Mary Streep, que segundo ele foi muito divertido. Mas ele disse que foi extremamente importante, porque ele perdeu vários amigos pela Aids e ele se sentiu obrigado a fazer justiça, de certa forma, já que algum deles sofriam muito e se sentiam desesperados, principalmente naquela época. E por fim, não menos importante, A Palooza, de 2008. Esse também foi um filme que foi dirigido pelo Tio Ed, que é um faroeste baseado no livro do Robert P. Parker e que fez ele trabalhar com o Viggo Mortensen. O Tio Ed disse que foi o melhor tempo que ele teve em set e que ele queria fazer uma sequência. Ele leu o livro enquanto fazia uma viagem a cavalo e simplesmente se apaixonou pelos personagens. Mas que ele queria fazer da forma clássica. E ele super acha o Velho Oeste com um tom caprichoso ou romântico, porque eles tinham que enfrentar várias tretas e mesmo assim eles mantinham a lealdade e era um homem de palavras. E assim a gente termina a nossa listinha muito querida, meio longuinha, mas ótima pra conhecer melhor o trabalho do Tio Ed. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo porque ele foi muito legal de fazer. Se gostaram, já sabe, não esquece de dar o like e de se inscrever no canal porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral. Tá? Minhas redes sociais estão aqui do ladinho, na descrição do vídeo, pra vocês curtirem. Comenta aí embaixo nos comentários qual é o teu filme preferido do Tio Ed. e até a próxima. Tchau!